Música Muito bem pessoal da Enguada, TV Osasco Hoje estamos aqui na Academia Desafio E o momento é super especial Que está sendo anunciado um combate férias que está chegando em abril Estou com Alexandre Imperador, que é o dono aqui da escola, da academia E com o nosso peso pesado Lino Barros Que é o nosso galão do boxe, é isso ou não, Imperador? Obrigado, cara, por ter recebido a TV aqui Sempre me disponha quando precisar Falando do galão do boxe, não vou falar que o Lino é um galão do boxe Vou falar um nocauteador do boxe, um historiador do boxe Um homem que está há mais de 20 anos no mercado como boxeador, como pugilista Bem fisicamente, bem preparado Agora, Lino, vamos retomar os treinamentos Porque o Lino vai enfrentar um grande combate, um grande desafio Mas eu tenho certeza que o Lino, como sendo atleta de Osasco Sendo um atleta que hoje eu faço parte ali de treinar com ele, dos treinamentos Eu tenho certeza que o Lino vai vir Vai dar um grande espetáculo e um grande nocaute pra gente aí O Imperador, gente, o Imperador sabe o que diz Vive a luta 24 horas Tem noção exata do potencial do Lino O Lino está aqui, nosso campeão Eu conheço o Lino, acompanho o Lino desde os anos 90 Quando ele começou, entrou no boxe profissional É uma história no boxe É um cara que tem a cara de Osasco no ringue, é isso não, né Lino? Boa tarde a todos, satisfação estar aqui com vocês Logicamente, Osasco é a minha segunda casa, só não nasci aqui, né Mas nasci pro mundo boxe aqui e não vai ser diferente, né Realmente, vamos preparar bastante pra essa luta É um combate de nível E como sempre eu vou me dedicar ao marco e vou fazer o meu melhor com toda certeza Bom, a gente está falando do combate Claro, né, a gente já divulgou isso, inclusive no QG Notícias A matéria da... que o Lino foi desafiado Pelo Rafael Zumbano Peso pesado já também de... Primo de Aderzô, fre neto do... Do Ralf Zumbano Quer dizer, é um moço aí, falante pra caramba Tá... tá... tá chamando mesmo pra... pra batalha, né Tá pra batalha E o Lino vem do peso cruzador, ex-campeão latino, campeão brasileiro, sul-americano Não tem que provar nada pra ninguém É isso, Alexandre? Com certeza, o Lino não tem que provar nada pra ninguém Até mesmo porque o Lino tem uma história no boxe, né O Lino tem... fez vários combates, né Verdadeiros, entendeu E o Zumbano, pô, ele é um cara que tá vindo, acho que de derrota, né Que lutou agora faz pouco tempo O Lino tá vindo de vitória Então isso aí engrandece mais o atleta, engrandece mais ele O Lino, como diz, tá na casa dele, entendeu Então isso vai dar força maior pra ele O Lino tem bastante amigos, como o Popol, né O nosso campeão mundial várias vezes aí O Lino tem uma força do lado dele que, meu Só depende dele mesmo O Lino, eu não vejo ele perdendo esse combate em momento algum, entendeu O Lino, ó gente, o Lino é assim Ele subiu pro pesado Mas tá com um corpão aí Tá... parece que tá... Tá, ele falou assim, Márcio, ele disse pra mim Márcio, uma matéria que nós fizemos há umas duas semanas Márcio, eu, na minha primeira luta como pesado Eu não treinei como devia Mas agora eu vou treinar como atleta Eu vou me concentrar e pegar firme É isso, né É, logicamente É, porque na verdade, assim É... Eu não tava tendo... Várias outras coisas que eu faço fora do boxe Eu não tava tendo tempo pra me dedicar e ser atleta Então, pra essa luta, eu vou treinar como atleta Eu vou me dedicar como atleta Eu vou me dedicar Eu vou ter um período grande de treinamento Então, com certeza, eu vou chegar bem na luta Porque, realmente, a outra luta que eu fiz Eu fiz uma luta até arriscada Que eu não me preparei bem Não tive tempo, né Na verdade, foram duas semanas de treino E deu pra levar na experiência Mas, com certeza, pra essa luta, eu tô motivado Eu acho que o importante pra mim é estar motivado Eu tô muito motivado pra essa luta Até pelas provocações do meu oponente Isso só me faz energia Pra que eu possa treinar E fazer um excelente combate, com toda certeza Valeu, você é um cara super experiente Tá com uma academia, um projeto enorme aqui em Osasco, né Bem no centro da cidade E você conhece muito o Lino De trás pra frente, digamos assim Você conhece o Lino de todos os pontos como atleta Agora, o Zumbano tá cutucando a onça, né Com certeza, cutucando a onça com varia curta, né Como se diz o ditado O Lino, eu conheço o Lino desde o boxe amador Onde eu comecei no boxe Eu vi o Lino ali treinando, batendo saco Eu ficava ali olhando, sabe, admirando Pô, falavam, um dia eu vou ser igual esse cara, sabe Eu não fui assim, a primeira linha do boxe como o Lino Mas graças a Deus eu dei minhas porradas aí E consegui, né Muitas virtudes em cima do que eu faço Sabe, um respeito que a gente, né Corre bastante atrás disso O verdadeirismo, sabe Sem mentiras, sem conversa fiada Então assim, no boxe nós temos que ser verdadeiros Como tem muitos picaretas por aí Que eu não vou citar o nome aqui na televisão Que nem preciso disso Sou bastante profissional Mas o Lino Pro último combate dele Eu fiz bastante sparring com ele Que é a luta treino Meu Deus, o Lino tem uma mão de pedra O Lino não de... O Lino teve dó de mim ali, sabe O Lino não quis me bater Assim, eu tenho um grande respeito pelo Lino O Lino é um amigo meu pessoal Então assim, fica claro que eu estou torcendo muito pro Lino E eu vou ajudar muito o Lino nos sparrings, no treinamento Se o Lino tiver que, meu Rancar minha cabeça no treino Pra mim poder ver ele levantar a mão dele Eu vou estar aqui com ele Agora o Lino vai ser papai novamente, né Então isso que está motivando mais o atleta ainda Você está me entendendo? O Lino ele tem Está havendo mais um boxeiro aí Ou uma puxa de lista, Lino? Não, vai de uma princesa aí Guarantanela Porque você já tem Você já tem sobrinho seu lutando E nos jogos abertos aí Parece que foi vice-campeão A tua família está herdando aí as suas luvas? Na verdade, meu sobrinho Ele foi Perdeu a final Para o Jair dos Campos Para o atual campeão Qual o nome dele? Marcos Vinicius Perdeu a final para o Sérgio Dantas 5 a 3 a 2 Uma luta muito parelha E tem meu filho também Caique também Que também é lutador Campeão brasileiro também Da categoria cadete Mas aí chega de lutador na família Está bom esses dois O Lino, gente Ele está falando calma Mas você vê como controle Porque Nós estávamos aí Conversando com o Zubano O Zubano falou um monte Para o Lino Fez a provocação Chamou para o fight Quer ser agora? E o Lino, calma Você tem conversado muito Com ele sobre isso? Está preparando A cabeça do Lino Para não cair nessa armadilha? Não O Lino já nasceu preparado Esse tipo de provocação Nunca vai afetar ele nada O Lino teve 41 combates Acho que nada afetou ele Ele já deve ter passado por isso Essas provocações Que isso é uma coisa normal Do esporte e tal Tudo Mas eu vou relembrar aqui Um combate que teve aí Até no UFC Ronda vs Bete Correia A Bete Correia toda ali Braba, toda provocando E a Ronda ali Naquela pura calma Foi lá e mostrou O serviço Na hora do combate Que acho que é o que o Lino Vai fazer no certo momento Do combate ali Vai falar Os punhos deles Vão falar por ele Entendeu? Melhor papo é nos punhos É não, Lino? Tem um amigo meu Que fala Tem um pouco de noite para mim Meu amigo e irmão Que é o São Carlos Pinto Que fala Lino O boxador está falando a língua A língua dos punhos Então o que fala aqui embaixo O que fala Deixa um pouco nervoso Mas O lutador que fala muito Acho que a melhor língua de um box É um lutador falar Em qualquer MMA Qualquer tipo de luta Seguimento Seria com os punhos E a resposta eu vou dar Com os punhos Com toda certeza Fantástico A luta dos dois Será em abril Dia 16 parece Não é o Imperador? Exatamente Em abril teremos O boxe está voltando para o Usaço novamente Teremos um espetáculo Quando se fala de Lino Barros Ou de Alexandre Imperador Graças a Deus é um espetáculo A gente corre atrás do respeito Do público A gente faz as coisas certas Para que o público Venha nos prestigiar Venha olhar para a gente Assim como Um atleta mesmo de verdade Uma coisa verdadeira E quando se fala de Lino Barros É um espetáculo garantido Então você conheceu O Lino desde a época Do início Como você disse Do amador O Lino sempre foi Da peso cruzador Não Era meio pesado Meio pesado Meio pesado De verdade Meio pesado Essa mudança Essa mudança De subir em categoria Altera o ritmo de treino Em que Em parte técnica Que você vai Trabalha Na categoria do pesado Com ele Ou não Ou não tem tanta diferença Em treino Não, não Os treinos Eles ficam cada vez mais intenso Porque assim O peso pesado É o seguinte Onde a mão bate Tem aquele ditado Que não nasce cabelo Nós falamos a língua do boxe assim Onde bate Não nasce cabelo Então pelo Lino Tem aquela pegada Uma mão mais forte Tanto da parte do Lino Como a parte do Rafael Zumbano As mãos são pesadas Então o treino Ele acaba ficando Mais intensificado Sabe Porque o Lino O peso pesado Já não vem com tanta velocidade Ele vem com mais precisão Os golpes Entendeu Então o treino Tem que ser mais preciso Porque como vai desenvolvendo Os rounds Então a gente precisa Do Lino Bem preparado Fisicamente Para não cansar O profissional Aquela luta de poucos golpes Não é uma luta de amador Onde dá golpe Que não acaba mais Então assim É golpe preciso É golpe na hora certa Entendeu Então é um boxe mais estudado Digamos assim Exatamente Um boxe mais estudado Um boxe mais técnico Uma coisa mais bonita de se ver Um boxe bem refinado Realmente Leinal Você disse que não treinou Mas lutou com o pesado Fez seu trabalho lá Foi do jeito que foi Mas fez Sentiu-se bem na categoria? Eu treinei Treinei assim Treinei Mas não como devia Para lutar Eu treinei logicamente Mas assim Não como deveria Estar para a luta Estava acima do peso Mas assim Que a experiência a gente tem E com o know-how de luta A gente conseguiu fazer Uma boa luta Uma boa apresentação Poderia ter Se eu tiver treinado 100% Com certeza Eu treinei no calteado Pergunta difícil Você está confortável Agora como pesado? Claro Não passo fome Resumiu né Exatamente Resumiu Não vai passar fome Não vai precisar Porque eu já vi esse homem Tirar peso Ele sofreu demais Eu lembro até uma vez Que eu cheguei no clube Para treinar E ele estava lá tirando peso Que lutava como meio pesado E meio pesado no profissional Era 79,700 Aí eu cheguei com um pedaço de bolo Esse cara ficou doido Comigo lá Tal tudo Pô há 20 anos atrás Você vê que a gente A amizade é de 20 anos atrás A gente relembra cada coisa No boxe Meu Então assim A minha amizade do Lino Foi feita através dos punhos Sabe Através da admiração pelo outro Então assim Eu já estou deixando claro Mesmo que minha torcida É totalmente pro Lino Eu vi o imperador Eu vou lembrar de um fato chato Mas é um fato histórico Nós lutamos Estivemos em Osasco Vendo o Lino com o americano Na disputa do Título latino Lá o Félix O imperador Nossa Você faltou subir no ringue Lá para fazer as vezes Do Lino Ganhando a luta Até o décimo primeiro round Né Lino Fez um trabalho muito grande O imperador ficou Depois do resultado Você acolheu o Lino Levou o Lino Para ficar com você Quer dizer É um trabalho que Ultrapassa a questão Dos quadros do ringue É isso? Não Com certeza Lógico Viu meu amigo perdendo ali Foi muito triste Sabe Sabendo que ele estava ganhando A luta até o décimo primeiro round Ali Nossa Dando um show Dando um espetáculo Né Talvez Na cabeça de muitos Aos olhos Do telespectador Não foi um grande combate Não foi mais Para nós que é boxeador A gente sabe que foi um excelente combate O Lino estava voando naquele combate E ver o Lino perder daquela forma ali Que eu nunca vi Foi triste demais Sabe Fiquei chorando ali mesmo Derramei lágrimas pelo meu amigo Meu E eu tenho certeza que daqui para frente Até o Lino encerrar a carreira Não vou derramar mais lágrimas Só vou levantar Mas é que é legal O lutador é isso Cai Cuidado quando ele se levanta Não é não É com certeza Tem que estar ali né meu Firme e forte Do lado do amigo Porque amigo é esse Não são nas horas boas Mas nas horas ruins Tem que estar do lado também Mostrando que é amigo verdadeiro Né Lino Como está sendo o seu trabalho agora Já começou o seu treino Para essa luta Ou vai começar Não Eu estou terminando a parte Encerrando Hoje encerro a parte Que eu sou coordenador Do projeto lá Da academia da prefeitura Lá Que temos 500 crianças Em um mês Já Trabalhando isso E aí eu vou pegar Um tempo agora Estou ajeitando tudo Para que as coisas Fiquem funcionando Mesmo eu não estando Todo dia ali Então estou organizando tudo A partir de janeiro Eu começo o treino Que eu vou ter 3 meses 3 meses e meio Para treinar É isso aí Legal Lino A gente vai fechar Esse primeiro round aqui É imperador Então Dá um recadinho Para o nosso amigo Zumbano lá Sobre o nosso pupilo aqui Pô Zumbano Te conheço Mas você vai ter que treinar Viu Você vai ter que treinar Porque você sabe Que não vai pegar Um pangaré Você vai pegar Um cara vivo E agora você vai ter Que lutar mesmo Você está falando Vai ter que mostrar serviço Um abraço É isso aí A gente volta Para o segundo round Depois pessoal Muito bem pessoal De guarda Aqui comigo Eu falei Eu estou com a assistência técnica Aqui do Fabrício Que está fazendo A câmera Eu falei Fabrício Você acha um banquinho Porque não dá Olha o tamanho Do Rafael Zumbano A gente fica Não tem Peso palha Com peso pesado Não rola Obrigado Por dar essa Essa dica Para a gente Aqui O Mike Mike Miranda Mike Miranda Empresário Do Rafael Esse é o cara É o cara Que está chamando O Lino Para o fight É isso Zumbano O negócio estava quieto Na minha Tranquilo Relaxado Lá nos Estados Unidos Eu moro a maior parte Do tempo Lá nos Estados Unidos Em Las Vegas Quando o meu promotor Mike Miranda Me ligou Foi que estava tendo Um desafio Me causou Espanto O desafio do Lino Porque ele não é Peso pesado Se eu olhar para ele Agora ele está gordo Parece uma geleia Ele não é peso pesado Normalmente Não tem tamanho Para peso pesado E ele nunca lutou De peso pesado Ele resolveu Subir o peso pesado Depois que eu vi Um americano aqui E quase matou ele Cortou o bolo E comeu o bolo Na festa dele Você está falando Do Félix Do Corajorn Luta de 2013 É que quase matou ele Na verdade matou E agora se ele quiser Lutar comigo Foi no Osasco Ele matou E eu enterro E acabou Beleza Aí falou Queira lutar Eu estava na minha Estava em passagem Marcar um Brasil Beleza O Mike falou Vamos marcar uma reunião Eles querem marcar uma reunião Vamos marcar reunião Vamos na reunião Vamos conversar Você foi? Você foi? Ele foi Eu fui O pessoal que está assistindo Foi? Ninguém foi Nem o Boca Mola O Bocão Boca Mola Quem é o Boca Mola? Boca de caçamba Olha o tamanho da boca dele É desse tamanho aqui Para guardar o produto de boca dele Tem que pôr em uma caixa de sapato Não gosto dele pessoalmente Tem problemas pessoais com ele Desavença Não gosto dele Quero lutar com ele Por problemas pessoais Caramba Esse é o promotor Seu pupilo está com sangue nos olhos Bom Que eu estava com problema na cabeça Que eu tinha ido para o hospital Depois de uma luta Nos Estados Unidos Verdade Tomei nocaute técnico No oitavo round Nos Estados Unidos E fui para o hotel Depois do hotel Com muita dor Fui para o hospital Só que era dor na mão Que tinha quebrado a mão E eu falei Pô 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 Estou sabendo que você não quer deixar eu lutar Porque acho que estou com problema Eu faço exame a hora que você quiser Você está falando A sua última luta Foi contra o mexicano? Não Foi uma luta antes Foi antes luta Com o Martin Daí eu falei Eu luto Eu faço exame a hora que você quiser Você está certo Como promotor Defender o evento Mas a hora que você quiser Eu faço todos os exames para lutar Não deixou eu lutar Eu não quis lutar Porque o Boca Mola Boca de caçamba O Royal lá O Colgate Falou que não era para lutar Aí foi e lutou com o Rodrigo Quase morreu Fez seis rounds Não aguentou mais No segundo round Eu estava cansado Apanhou Apanhou Perdeu a luta Mas deram a luta para ele Por pontos Descaradamente E quem estava lá viu Quem assistiu na TV também viu Quem está organizando o evento É você? Afirmativo Eu que estou organizando Bom, o Lino Agora não tem jeito Você é meu amigo particular Tenho uma consideração com você O Zumbano Todo mundo sabe que fui eu Que passei o Zumbano profissional Correto Desde a primeira luta Foi eu que passei E assim por diante Fazemos um trabalho juntos Já não tem um tempo Lino O Zumbano teve a ousadia De vir aqui até a sua cidade Academia onde você treinar Ele só não foi na tua casa Em consideração Porque ficou sabendo Que a tua esposa Está gestante Gestante Ele é levou a caçamba de lixo Lá e despejar na porta Da tua casa Ele é levou a caçamba de lixo Na porta dele A gente disse que o seu esposo Estava grávido Em respeito a ela Que eu não a conheço E principalmente Respeito a criança Que para mim É o ser mais sagrado Do mundo É uma criança É o João a caçamba de lixo Na porta da tua casa Vem aqui na tua academia Te desafiar Você é bunda mole Ou vai lutar Ou vai pedir para parar de lutar Bom, agora Fica com a imprensa Pelo amor de Deus Pessoal Osasco inteiro Olha para mim Pessoal Vocês apertem o Lino Na rua Fala para ele Entendeu? Fechar a boca Que realmente tem uma boca grande Você é meu amigo Mas você tem uma bocona grande mesmo E vamos para a luta Vamos deixar de papo o Lino Vamos assinar o contrato E vamos lutar Essa luta está programada Para dia 16 de abril Provavelmente o Zumbano Está com tanta ousadia Que falou que vai Quebrar a cara do Lino Aqui em Osasco Olha só Vai acabar com a carreira do Lino Vou acabar com os pesos pesados Vou bater nele Depois vou bater no outro Bunda mole Peso pesado lá E acabou Não tem mais ninguém aqui O peso pesado Quem manda na categoria No Brasil E na América do Sul Sou eu Rafael Zumbano É isso aí pessoal A coisa está Começou E agora só vai terminar Dia 16 Se ele lutar Que eu duvido Ele assinar o papel Duvido ele gastar a tinta na caneta É isso aí pessoal Fechamos aqui Obrigado Rafael Obrigado você Opa Esse aqui Primo do Do Eder Zufri Neto Do Ralf Zumbano Tem história É claro Pessoal Até o dia 16 de abril Vamos ter aqui Um mega evento Na cidade de Osasco Estamos falando Do combate Agora Do ano 2016 Ou seja Dos pesos pesados O combate da década No Brasil E é verdade Não tem outro Boa sorte então Beleza cara Fechamos aí Vem guardar Valeu Aqui na academia Desafio Anunciando a luta Para 16 de abril De um lado Lino Barros De outro lado Ralf Rafael Zumbano Alexandre Imperador Está aqui representando Lino Barros Faz a chamada Para a gente Imperador Dia 16 de abril Não percam Grande combate Lino Barros Rafael Zumbano Vão tremer Osasco Agora vai sair Uma encarada Vamos lá É isso aí Apresenta o seu pupilo Pessoal Eu já falo Dia 16 de abril A terra vai tremer A terra vai tremer Zumbano falou Que dessa vez Agora vai enterrar Acabar com a carreira Do Lino Esquilino Já era Música 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 Dia 16 de abril Possivelmente no Liberate No Liberate deve ser? Provavelmente no Liberate Vamos estar O empresário aqui Mike Miranda Alexandre Imperador Com uma grande promoção Com uma grande produção Vai fazer um grande evento Lá no Liberate E vai ser um grande espetáculo No mundo do boxe Vai Rafael Para fechar com você Ele é um babaca Lino Barros Que teu boca Fala o que quer No Lino É meu amigo Particular Eu gosto do Lino Mas Lino Você está uma bocona grande Tem mesmo Lino Aí como diz o O O O Imperador Falou o seguinte Que no No ringue Quem que fala mesmo São os punhos É isso O Imperador É a língua dos punhos Isso aí é a promoção Do show Mas lá na hora Vai ser só duas coisas Que vão poder falar A mão esquerda E a mão direita E quem tiver melhor Psicologicamente E fisicamente Vai vencer o combate Agradecemos aos Altos Atletas E a gente fecha por aqui Até mais pessoal